Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de sexta-feira. Quem deseja ser guiado pelo Espírito de Deus tem que se dedicar à Palavra de Deus, porque é a Palavra, iluminada pelo Espírito, que nos conduz pelo caminho que temos que seguir e nos dá a fé que remove montanhas. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que a Tua Palavra seja a pússola da nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 3, versículos de 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram até Ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando formos invadidos pela sensação de que não somos capazes de ser usados por Deus, temos que lembrar imediatamente de Abraão e Sara, que eram de idade avançada. Jacó, que era mentiroso. Moisés tinha oitenta anos e era gago. Pedro negou Jesus. Paulo era perseguidor dos cristãos. Também vemos isso na escolha dos doze apóstolos. Pessoas comuns e talvez não qualificadas humanamente para aquilo que imaginamos ser necessário para um apóstolo de Jesus. Jesus escolheu estes homens, não por aquilo que eles eram, mas pelo que seriam capazes de se tornar sob a sua direção e poder. Eles se tornaram a base do novo povo de Deus, colocados à frente da igreja para conduzi-la. Tem uma missão especial para pregar a palavra, curar os enfermos e expulsar os demônios. Ao mesmo tempo, nos é dada uma revelação importante sobre o significado da vocação de todos aqueles que seguem a Jesus. A vocação é um chamado para um serviço. Todo cristão, a partir do seu batismo, recebe um chamado. A partir do nosso batismo, tornamos-nos discípulos de Jesus. Isto é, aqueles que seguem a sua pessoa, se alimentam da sua palavra e querem realizar e continuar a sua missão. O evangelho nos apresenta uma chave para entender o segredo, para permanecer e crescer. Marcos 3,13 Jesus subiu o monte. Ser discípulo é estar com Jesus na montanha sagrada da oração e da meditação da palavra. Mas nem Jesus e nem os apóstolos ficaram para sempre na montanha. Eles saíram para pregar o evangelho. Cada discípulo, portanto, cada um de nós, é chamado não apenas a estar com ele, mas a ir também, ao encontro dos outros. Nós temos que ser cristãos em saída. Como diz o Papa Francisco, igreja em saída. Igreja que se abastece de Jesus, mas igreja que leva aquilo que recebeu para aqueles que necessitam deste alimento. A oração e a ação ensinava a Santa Catarina de Sena são como os nossos dois pés. Nós necessitamos de ambas as dimensões, oração e ação, para podermos dizer eu amo Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou membro da sua igreja, eu sou uma pessoa que experimenta as maravilhas do céu. Peçamos ao Deus Todo-Poderoso que nos dê este coração ardendo de amor por ele e pela salvação das almas. Pai, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, renova-nos, fortalece-nos com a força do Espírito Santo para que a cada dia possamos ser discípulos na oração e na ação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comece agora. Primeiro, deixe um comentário e a seguir, compartilhe. Quando você compartilha, você diz que Jesus é importante para você e você o leva como discípulo para outras pessoas. Compartilhe para cinco pessoas. do Espírito Santo. Obrigado.